Em nome da Prefeitura Municipal de Santa Rita, Prefeito Emerson Panta, Deputado Estadual Doutora Jane, vamos receber com muito carinho Beto Barbosa! Oi, oi, som, som Oi, som Oi, som, oi, oi, som Balance no ar, no ver um ser Balance com o bebê Você precisa conhecer Bem é o meu prazer Meu corpo, teu corpo bem colado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha inspiração Vem ficar muito bem Minha paixão Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Balance no ar, no ver um ser Balance no ar, no ver um ser Balance com o bebê Você precisa conhecer Bem é o meu prazer Meu corpo, teu corpo bem colado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha inspiração Vem ficar comigo e apaixonado Vem ficar comigo, vem Minha paixão Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Vem dançar, vem fazer Vem te remexer Vem dançar, vem fazer Vem te remexer Na verdade eu quero Pistar Na verdade eu quero Pistar Beijo nos teus braços Te amando Respirando amor naturalmente Só depende de você Mas se você quiser eu quero Também quero ser Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Só vai dar, só vai dar eu e você Amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Só vai dar, só vai dar Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Foi Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Foi Foi Oh, oh, oh Foi Falar Fala pra mim Fala Fala o que você Seja com medo Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser A minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser A minha mulher? Diga o que será Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Me convidou para que eu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Me convidou para que eu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Vai! Segundo! Eita, fala pra mim, diz! Oi, 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 diga! Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Me convidou para que eu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Diz! Pinto! Pobreza! 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 Beijinho na boca Gostoso, doce, meu Meu amor, o que será? Garotinha do cumbum É que tá doendo Eu vou te ensinar A dançar, velho A senhora, então você vai gostar Deixando o lar que vai Deixando o lar que vem Fantasia na cabeça Todo mundo quer Boneco lá na flor Sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso E é dessa que eu vou Beijinho na bolha Gostoso, doce, meu Meu amor, o que será? Garotinha do cumbum É que tá doendo Eu vou te ensinar A dançar, velho Ai, 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 ai Tem muito bom gostoso pra balançar Toca, toca, peraí Mas senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasia da cabeça, todo mundo é Vou lembrar da flor, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso e até saiu Faz barulho aí, ó, lá Segura aí pra mim, ó Eu quero mandar um abraço pro meu querido, ilustre amigo O prefeito Emerson Panta Prefeito, parabéns pela sua festa E da deputada estadual Jane Panta, sua esposa Primeira-dama, super educados, que representa muito bem o povo de Santa Rita E esse São João que está crescendo demais E hoje, com certeza, pode-se dizer que não está devendo nada pra São João do Brasil e do mundo Vocês de Santa Rita estão de parabéns Que festa linda, que já está no calendário nacional Parabéns Santa Rita, parabéns povo de Santa Rita, parabéns Paraíba Que é mais uma cidade que incorpora esse espírito de São João e levando alegria para o público E você sabe que um público como vocês estão aqui gera emprego, gera muita coisa boa para a cidade Parabéns, prefeito Emerson Panta e a deputada estadual Jane Panta E um abraço para os meus empresários do planeta Promo, Júnior e Luciano E Faíque também, querido Beijo, vai Segura aí A doceira, meu amor, a doceira, a doceira, meu amor, a doceira, a doceira, meu amor, a de a vida A doceira, meu amor, a doceira, a doceira, a da que está ficando Ficando muito legal Nosso namoro é ville, veneno do bem e do mal A doceira, meu amor, a doceira, a doceira, a doceira, a doceira, meu amor, à minha vida Oh, menina do que gostoso Magia do meu prazer Tem fã que me ensagar Me dá, me dá mais prazer Oh, menina do que gostoso Magia do meu prazer Tem fadiga de sapato Me dá, me dá mais prazer Oh, ó, ó De feliz o meu coração Quando vê você De feliz o meu coração Bate feliz o meu coração Quando vê você Ah! Só a galera comigo na vara Adocica, meu amor Adocica, cheese! Adocica, meu amor Adocica, meu amor Adocica Você diz! Você diz... Obrigado aí aos fãs de Beto Barbosa, obrigado aí Ao fã do clube, obrigado Pessoal de João Pessoa, da Pira Grande, todo mundo Com esse som aqui eu não fico mais Ele é quente demais Com aquele que me custa Onde você eu procurar Uma garotinha cheirosa e assaiadinha Sai imagina no salão Onde você eu procurar Uma garotinha cheirosa e assaiadinha Sai imagina no salão Com esse som aqui eu não fico mais Ele é quente demais Com aquele que me custa Onde você eu procurar Uma garotinha cheirosa e assaiadinha Sai imagina no salão Onde você eu procurar Uma garotinha cheirosa e assaiadinha Sai imagina no salão Vai Eu nunca pensei em você te amar Mas aconteceu Agora o que vou fazer Confesso, meu bem, estou apaixonado Não quero sair nunca mais Do teu lado é pra valer É pra valer Você pode crer Você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer Você pode crer Quero viver a vida inteira com você Vai Bora, meu filho Joga o balanço dele Vai Ai Que coisinha gostosa Você linda me olhar Um fogo subiu dentro E eu quero te amar Ai Que coisinha gostosa Você linda me olhar Um fogo subiu dentro E eu quero te amar Estou louco por você Amor Eu só quero amar Me pula Me pula Me pula Me pula No teu olhar Estou louco por você Amor Eu só quero amar Me pula Me pula Me pula Me pula No teu olhar Estou louco por você Amor Eu só quero amar Me pula Me pula Me pula Me pula Me pula Estou louco por você Amor Eu só quero amar Me pula 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 Estou louco por você, amor, eu só quero amar Me enrola, me faz enrolar, me enrola no teu olhar Estou louco por você, amor, eu só quero amar Me enrola, me faz enrola, me enrola no teu olhar Vai, vai, vai Vai, vai Música Baila neguinha, baila neguinha Baila Quando a luz da lua brinda no teu corpo Incendei o meu desejo Ai, ai, neguinha Baila neguinha Baila neguinha Baila 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 neguinha Baila neguinha Baila neguinha Baila neguinha Baila neguinha Baila neguinha Baila Baila neguinha Baila neguinha Baila 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 neguinha Baila neguinha Baila 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 neguinha Baila neguinha Baila neguinha Baila neguinha Baila neguinha Bambulé Bambulé Baila neguinha 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 A grandeza Que faz da vida um mar de emoções Vem amor, comigo vem lançar Vem vencer agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz da vida um mar de emoções Vem amor, comigo vem lançar Preta flor, ser a minha paixão Viver em canto é sentir o meu mundo de ilusão Só vida assim, rolando no chão É toque, toque no meu coração Bambuê, só eu e você Vem, amor, comigo, vem dançar Vem, amor, comigo, vem dançar Vem, amor, comigo, vem dançar É o fogo atende das paixões Que faz da vida um mar de emoções Vem, amor, comigo, vem dançar Vem, amor, comigo, vem dançar Vem, amor, comigo, vem dançar É o fogo atende das paixões Que faz da vida um mar de emoções Vem, amor, comigo, vem dançar 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 Quando você quer, você sabe muito bem E é a minha má te avisar lá, por favor Pedro Barbosa chegou, chegando A casa está aqui, cheia, lotada Praça do Povo e Tibiri está pegando fogo Pedro Barbosa nunca decepciona Um show a parte Curtem aí vocês, porque olha Aqui está uma coisa, uma loucura Então, já quero convidar vocês Pra amanhã estar aqui conosco, tá? Vai ter Eliane, Eduquinha E uma galera massa tocando porró Então, vem de embora O convite está feito Eu não aceito não, viu? Simbora curtir, Pedro Barbosa! O que está bem? O teclado sabe um pouquinho, meu povo Só um pouquinho Um pouquinho de guitarra, só um pouquinho Meu cantarinho gosta De massa valentia Gostar até no escuro O ele vale tudo Não tem medo de nada Gostar qualquer parada É muito inteligente De simbora, simbora e valente Já contei a história Do meu lindo canário E com o povo muito pouco Ele não se acabou Já contei a história Do meu lindo canário E com o povo muito pouco Ele não se acabou Vai! Um pouquinho de teclado no palco Um pouquinho Dá um swingzinho aí, né? Uh! Mais uma vez, viu, Cuba? O negócio da passagem de som, meu Ai, ai, meu Deus O que fazer para aceitar Tantos problemas Será? Eu só vou saber o que estudar Eu não consigo ser feliz Caminhando lado a lado Com a solidão Dói demais Estas batidas no meu coração Ai, ai, meu Deus O que fazer para aceitar Tantos problemas Tantos problemas Será? Que eu só vou saber o que estudar Eu não consigo ser feliz Caminhando lado a lado Com a solidão Dói demais Estas batidas no meu coração Estas batidas no meu coração Estas batidas no meu coração Tantos problemas Que eu não consigo ser feliz Que eu não consigo ser feliz E faz valer Minhas razões É Deus Por quê? Sou muito apaixonado Totalmente desprezado E sem saber O que fazer Que eu não consigo ser feliz Que eu não consigo ser feliz Que eu não consigo ser feliz E sem saber Que eu não consigo ser feliz 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 E aquele beijo gostoso Que só você sabe me dar Ah, eu preciso de você Pelo amor pra me lidar Então vamos combinar Pra mais tarde se encontrar Pra curtir o ferrer Pra curtir o larará E aquele beijo gostoso Que só você sabe me dar E quando a gente se encontrar Vai rolar o larará Quando a gente se encontrar Vai rolar o larará Uma festa pra cantar Um lugar pra gente amar E aquele beijo gostoso Que só você sabe me dar E quando a gente se encontrar Vai rolar o larará Quando a gente se encontrar Vai rolar o larará Uma festa pra cantar Um lugar pra gente amar E aquele beijo gostoso Que só você sabe me dar Vai! Ah, eu preciso de você Meu amor pra me lidar Então vamos combinar Pra mais tarde se encontrar Pra curtir o ler Pra curtir o larará E aquele beijo gostoso Que só você sabe me dar E quando a gente se encontrar Vai rolar o larará Vai rolar o larará Quando a gente se encontrar Vai rolar o larará Uma festa pra dançar Um lugar pra gente amar E aquele beijo gostoso Que só você sabe me dar Vai! Vai! Beto! O seu fomeiro é da bronca Nesse meu reggae-mó Até quem não sabe dança Dança até minha voz Reggae-forró agitado Sempre numa marcação Quero ver você dançar E eu te amando pelo salão O seu fomeiro é da bronca Nesse meu reggae-mó Até quem não sabe dança Dança até minha voz Reggae-forró agitado Sempre numa marcação Quero ver você dançar E eu te amando pelo salão Eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer Lampada com ré Eu quero ver você Lampada com ré Eu quero ver você mexer Lampada com ré Lampada com ré Oh! Aí, gente, mas o pessoal da produção já está chegando lá, já está chegando lá, aqui houve um curto-circuito lá atrás, mas já está sendo regularizado aí o negócio. Meu patrão, vamos fazer o seguinte aí, ó, dá aí, Júnior, pra mim, ó, você errou mais do que eu. Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu. Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu. Não dá pra mim, não dá perdão, não tem perdão se eu errei. Você errou mais do que eu, falei por mim, falei por ti, falei por nós. Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu. Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu. A minha mente é super quente, mas você não entendeu. Sou um cão de raça mestrado, que faz de tudo, meu bem, mas que às vezes é mal domado e não perdoa ninguém. Ai, ai, amor, diz, meu bem, vai. Ai, ai, amor, vai. Bora, J. Bora, J. Bora, J. Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim, tcham, tcham, não dá perdão, não tem perdão Não consigo errar, você errou mais do que eu falei por mim Valei por ti, falei por nós, ai, ai, amor Um pouquinho de teclado agora, um pouquinho de teclado, só subir Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Vai! Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim, tcham, não dá pra dar, não tem perdão Se eu errei, você errou mais do que eu Falei por mim, falei por ti, falei por nós, ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super lente, mas você não entendeu Sou tão de raça mestrado e pai de tudo, meu bem Mas que às vezes é pra do lado e não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Vai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Vai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Vou fazer uma loupada e chorar pra você mexer Vou cantar uma loupada e chorar pra você mexer Eu vou cantar uma loupada e chorar pra você mexer Vem ver, vem ver o jeito que ela sabe mexer Vem ver, vem ver, vem ver o jeito que ela sabe mexer Vem ver, vem ver o jeito que ela sabe mexer Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Vem ver, vem ver O jeito que ela sabe mexer Vem ver, vem ver O jeito que ela sabe mexer Vem ver, vem ver O jeito que ela sabe mexer Vem ver, vem ver O jeito que ela sabe mexer Vem ver, vem ver O jeito que ela sabe mexer Viva, viva, viva Vai, Luciano, beleza, querido? Um gosto De fazer amor com você, eu gosto De me entregar pra você, eu gosto Só não gosto de ver você nascer Longe de medo Um gosto É um sentimento, um sonho, um aluno Mas também é a base de tudo Mas tu vai sentir a força do amor Amor, amor É assim, foi sempre assim E assim será você dentro de mim É assim, foi sempre assim E assim será você dentro de mim Eu gosto De fazer amor com você, eu gosto De me entregar pra você, eu gosto Eu gosto Só não gosto de ver você assim Longe de mim Eu gosto É um sentimento, um sonho, um aluno Mas também é a base de tudo Que me faz sentir a força do amor Amor, amor É assim, foi sempre assim E assim será você dentro de mim É assim, foi sempre assim E assim será você dentro de mim Amor 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 Há esses sonhos que não cheiam Será que se esquecerão de mim Até a plenitude dos meus desejos Alguém vem sem você Em cada canto as marcas dos teus beijos Nossos desejos, nosso mundo de paixão Então eu vi amor que não sou nada Longe de você Meu xodó Tô sofrendo sem você Meu xodó Quem me vê sem te atendor Meu xodó Tô sofrendo sem você Meu xodó Quem me vê sem te atendor Tô sofrendo sem você Meu xodó Ei 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 Ai, quem me dera Se eu pudesse te amar Quem me dera Se eu pudesse te beijar 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 E amanhecer nos teus braços Depois de uma noite de amor Fazer um carinho safado Como a estufa ou o verbo Sem preconceito no erro Fazer tudo com você Amor É fogo que queima a fogueira Dentro do meu coração Marcar fogueira é besteira Tem que amerecer nação E deixar rolar meus impulsos Consequência da paixão Paixão Vai! Obrigado! Meu amor não vai embora Não, fique mais uma estação Primavera Primavera Faz verão No meu coração Uma caminha se morrer tem no piano Primavera Faz verão No meu coração No meu coração Teu amor me acorrendou Nas correntezas De um rio De um rio Me afogou e me levou Me afogou e me levou Vai! 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 Não, não Não, não Fique mais E agora é o céu O meu amor não vai embora Não fique mais uma estação Primavera faz melão No meu coração Primavera faz verão No meu coração Até o amor me acorrentou Nas correntezas de um rio Me afogou e me levou Ao seu olhar tão macio Quando eu acreditei Me seria feliz Você vem e me diz No meu coração Vazio Sou a sopra de mim Morro de solidão Não me parta assim Venha mais compaixão O meu amor não vai embora No meu amor não vai embora Que falta eu sinto de eu mesmo Que falta eu sinto de eu mesmo Que falta eu sinto de eu mesmo Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Eu levo a vida assim então só Eu só quero um amor E acabe o meu sofrer E acabe o meu sofrer E acabe o meu sofrer Eu se esqueço de eu mesmo Se esqueço de eu mesmo Eестно Eu sinto que eu venho E falta me fazer um xodô Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor E a casa do meu sorriso Um xodô da vida No meu jeito assim E alegre em meu rio Era o meu sorriso Era o meu sorriso Era o meu sorriso Vamos! Bora ouvir essa guitarra aí meu filhão Entra aí Esse solo é bonito Vamos lá Quando penso em você Fecho os olhos de saltar Tenho dito muitas coisas Tenho dito a felicidade Correm os desejos bons Em versos feitos que eu quero Venha aqui o aquele entrego Já me dão por cento a vez Pode ser até amanhã Sendo a feio dia Faz nada que eu dizer Não me faz sentir alegres Eu só queria ser tomado Um gosto de franco eza Acordou em meus canteiros E esconderia a distância Sorrita junto a emocional A tristeza Tudo cheio de coisa E cuidemos da vida Pois não se não chega a volta Ou coisa parecida E luz arrasta a voz Seguem estando São as águas de mar Fechando o beijo E a pão nessa dormida Que não se faz São as águas de mar Eles são as águas de mar Boas Tchau! Vai, suba, vai! Ensaiei meu sanguante Comprei surdo e tamborim Artei tudo em fantasias Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Em escolas da teoria Era tudo o que eu queria ver Em detalhes de sentir Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei, minha querida, eu chorei Mal pensei que nem tinha A cabrocha que eu tô comendo Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei, minha querida, eu chorei Mal pensei que nem tinha A cabrocha que eu tô comendo Eu chorei, minha querida, eu chorei 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 Uma louca paixão Eu chorei, minha querida, eu chorei Eu chorei, minha querida, eu chorei Quero te prometer Te dar o meu prazer É caso de paixão É um momento de prazer É um momento de prazer É um momento de prazer Amor e prazer É um momento de prazer Só você me fazer E mexer com meu coração Dona Dona O que é que você quer comigo? Dona O que é que você quer comigo? Dona O que é que você quer comigo? Dona 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 É Amor É Prazer Uma Louca Paixão É Amor É Prazer Uma Louca Paixão É Amor É Prazer Ta Uma louca paixão É um dor e prazer Uma louca paixão Só você me faz bem Me mexe com meu coração É um dor e prazer Uma louca paixão Só você me faz bem Me mexe com meu coração Toda Toda O que é que você quer comigo? Toda O que é que você quer comigo? Toda O que é que você quer? Mas eu pensei Eu pensei em amar você, mulher E dançar Dançar contigo no meio do salão Vou te hipnotizar Vou te fazer soar Quero te prometer Te dar o meu prazer É caso de paixão Momento de prazer Vai Vai Eu não moveu De adultos Você quer te ande Ótimo poxa É que você quer queim Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana, ela é bacana Me dá pra chuchu Quando eu tô na pior É uma cana melhor, ela me dá pra chuchu Quando ela não te quer a ver Tudo é limpeza, tudo está legal Quando ela não te cura Até de tudo, ela enxerga Quando ela não te quer a ver Tudo é limpeza, tudo está legal Quando ela não te quer a ver Quando ela não te quer a ver Eu vou estudar paraíba Não me fale dela Eu te peço por favor Eu vou cantar com ela Eu vou cantar com ela Vou cantar com ela Vou cantar com ela Vou cantar com ela Eu 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 vou cantar com ela Meu amor Vai, segura Chora, não se foi, nem o dia só me chorou Chora, não se foi, nem o dia só me chorou Hoje está a lembrar do amor E um dia só me cuidar Hoje está a lembrar desse amor Que um dia constante foi Hoje está a lembrar do amor Hoje está a lembrar do amor Só me ensina a lembrar do amor Eu não sei sews É um dia py pains Um diamaz Um dia gladiante Tinha um dia Me ensina a lembrar do amor E valores Com o salão Dessefício Ou você conhece Um dia details Eu santo lambada, eu santo lambada 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 Quero ver você mexer Dança, garota bonita Ai, dança aqui, eu quero ver Eu vou mostrar pra vocês Vamos te dançar um baião Dança bonita e gostosa Dança lá no meu sertão Tira de lado e de lado Respira que nem o peão Tira garota, chivão Só vou lá, dança e salão No vai e vem da vida Eu quero ver você mexer Você, garota bonita Ai, dança aqui, eu quero ver No vai e vem da vida Eu quero ver você mexer No vai e vem da vida Ai, dança aqui, eu quero ver Eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer O que é isso? Vai cantando sim a pureza É que a dor não pode requebrar O carimbó do serimão é gostoso É gostoso em pele ou para Oh, lelê Visto bem carimbó seria Carimbó seria É gostoso em pele ou para Oh, lelê, oh, lá, lá Visto bem carimbó seria Carimbó, tá mais alto A voz do esborrado que ele cantou aqui, ó Vou ensinar sim a pureza Vai dançar o meu serimão O carimbó seria Mexe, mexe Carimbó, tá mais alto Vai cantando sim a pureza É que a dor não pode requebrar O carimbó do serimão é gostoso É gostoso em pele ou para Oh, lelê, oh, lá, lá Visto bem carimbó seria Carimbó seria Carimbó seria É gostoso em pele ou para Oh, lelê, oh, lá, lá Visto bem carimbó seria Carimbó seria É gostoso, é gostoso em pele ou para Vai Vai manhinho Ai que delícia Vai Oi, sim, assim a pureza Vai dançar o meu serimão Carimbo que me mexe, me mexe Carimbo da minha roupa Vai dançando sim a pureza É que é tanto pra me lembrar Carimbo serigão é gostoso É gostoso em carimbo para Oh bebê Misturei carimbo seria Carimbo serigão é gostoso É gostoso em carimbo para Oh bebê Misturei carimbo seria Carimbo serigão é gostoso É gostoso em carimbo para Olha meu filho, arroja É perto de uma aborda, papai Joga o papo e sobe Eu vou dançar na minha Chamar até de margari Isso aqui tá muito bom Ai, ai, vou enlouquecer Eu vou dançar na minha Chamar até de margari Isso aqui tá muito bom Ai, ai, vou enlouquecer De tanto amor Eu vou enlouquecer Meu coração amanhã Virou de vez É que é bom Aqui é muito mais É bom demais Não dá muito mais Onde é que vai Tá muito bom Tá muito bom Tá bom demais Não dá muito mais Onde é que vai Vai, 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 vai Eu vou dançar na minha Chamar até de margari Isso aqui tá muito bom Ai, ai, vou enlouquecer Eu vou dançar na minha Chamar até de margari Isso aqui tá muito bom Ai, ai, vou enlouquecer De tanto amor Morena que é de vez Meu coração amanhã Virou de vez E o ego Morena que é de vez Meu coração amanhã Virou de vez Tá muito bom Tá muito bom Tá bom demais Tá bom demais Não dá, não dá O jeitinho vai Tá muito bom Tá bom demais Tá bom demais Não dá, não dá O jeitinho vai Vou levar Vou levar Vou Vai Cantar No céu O amor Semeinho azul Delícia De coração Vou levar Cantarei No céu o amor sem lugar azul Delícia em coração Eu vivo chorando agora Não tenho hora para te amar Se brigamos me sinto perdido Te fecho um abrigo, quero retornar E assim vou levando uma vida Te amo outra vez Cantarei No céu o amor sem lugar azul Delícia em coração Volarei Cantarei No céu o amor sem lugar azul Delícia em coração Eu vivo chorando acordado Não tenho hora para te amar Se brigamos me sinto perdido Te peço um abrigo, quero retornar E assim vou levando uma vida Te amo outra vez Volarei Cantarei No céu o amor sem lugar azul Delícia em coração No céu o amor sem lugar azul No céu o amor sem lugar azul E assim vou levando um abrigo, quero retornar E assim vou levando um abrigo, quero retornar E assim vou levando um abrigo, quero retornar Vou tirar uma música aqui que não é minha Na nossa repertório Mas a gente vai fazer ai né Essa aqui ó Cê não avisou Dá o toque, ó Cê não avisou O som tá tão bom aqui no palco, né? Cê não avisou Canta comigo Pro meu coração Estava passando só de visitar Que o lance ia ser passageiro Que o avernavê cairia ter fé pra mim Com a palavra o maestro é mais ganhando No coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Está entranhado em mim O coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa, amor Semana o avisou O meu coração O meu coração Estava passando só de visitar Não se ia ser passageiro E o avernavê cairia ter fé pra mim O avernavê cairia ter fé pra mim O avernavê cairia ter fé pra mim O meu geral na casa O meu coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa, amor O meu coração Como você pode imaginar E quem pediu, a gente cantou Tá aí ó E o Dança e Balance com o Bebê Pra mandar um beijo pra galera aí E valeu Fua! Balance do ar, não vê você Balance do bebê, você precisa conhecer Vem meu meu prazer Meu corpo no teu corpo, bem colado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado, firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa, minha longa inspiração Vem ficar comigo bem, minha paixão Dance, balance, dance meu bem Estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem Estou com você e não te troco por ninguém Valeu galera, beijão, dá uma mãozinha aqui amor Obrigado, valeu Música 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 Obrigado.